Esse quadro ali, ó, adivinha quem fez? Sim, foi o meu amor, em 1999. E tem o outro ali que ele começou a fazer na quarentena e não terminou. Gente, olha que lindo o quadro. Tintura óleo e assinatura dele, ó. J. Walter, 1999. E tem mais quadros dele aqui espalhados pela casa.